Oi, cara de boi! Eu tava pensando no meu cabelo esses dias e fiquei muito preocupada. Porque por mais que eu sempre cuide dele, hidrate, tem uma rotina legal, parece que nada mais do que eu tava fazendo tava resolvendo. Já fazem oito meses que o meu cabelo não é alisado, então oito meses sem progressiva. E eu tô muito feliz com o resultado, porque agora eu consigo ver os cachinhos se formando. E também estou cada vez pintando menos o meu cabelo. Mesmo tirando as químicas, mesmo cuidando como eu sempre cuidei, parece que cada dia que passa ele tá mais quebradiço, mais seco e sem vida. E isso me preocupou muito, sabe? Porque eu fui olhar umas fotos minha antiga de quando eu era criança, quando eu era adolescente, e naquela época eu não cuidava nada do meu cabelo. E ele era muito mais brilhoso, muito mais sedoso, muito mais tudo. E se hoje eu cujo dele e ele tá cada vez com menos química, o que que tá acontecendo? Ué, isso acontece com você também? Se não acontece, cuidado! Pode acontecer com você no futuro se você não parar de cometer alguns erros no seu cabelo que hoje parecem extremamente inofensivos, mas que com o tempo, lá no futuro, vai destruir o seu cabelo. E eu não tô exagerando. As dicas de hoje são muito simples, mas são muito boas, que vão fazer toda a diferença. Então já dá o joinha aqui embaixo, que isso também faz toda a diferença. E se inscreve nesse canal se você acabou de chegar por aqui. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal de cabelo, e alguns erros que eu sempre cometia, e que eu aprendi que são erros. Eu já falei aqui, como por exemplo, dormir com o cabelo molhado, que é tipo assim, eu acho que é a pior coisa. Porque a gente sabe, o cabelo ele tá aqui, mas ó, firme e forte, tá tranquilão. Mas quando ele tá molhado, principalmente quando ele tem muita química, ele fica muito sensível. Ele fica com as cutículas mais abertas. E aí, quando tu dorme, com o cabelo molhado, é muito ruim. Porque além de poder gerar fungo, tanto no seu cabelo, quanto na almofada que você vai deitar com a sua cabeça todos os dias. O atrito que ele vai ter na almofada todo dia, vai ser ó... Uma morte. Então não faz isso. Vocês sabem, eu sou cabeleireira, e quando eu tava fazendo o meu curso, tinha um assunto que era muito polêmico. Porque muita gente falava assim, ah, será que se eu cortar o cabelo, vai crescer mais o cabelo? Aí tinha gente que falava assim, sim, tem que cortar o cabelo pro cabelo crescer mais. Aí tinha gente que falava assim, não tem nada a ver cortar o cabelo, porque o cabelo cresce da raiz. E aí eu fiquei, tipo, pensando assim, né? Qual que é a diferença que faz você cortar a ponta do cabelo e mexer no crescimento? Tipo, o negócio tá aqui, o negócio tá aqui. E aí eu cheguei numa conclusão muito importante. Você tem que cortar as pontas do seu cabelo sim. Isso interfere no crescimento? Não. Mas se você não corta o seu cabelo, ele começa a ter pontas duplas. E essas pontas duplas, elas são tipo uma praga que vai crescendo, assim. Porque elas começam bem-grininhão na pontinha do seu cabelo, assim, você nem vê, tipo assim, microscopicamente. Faço um mês que você vai ver a ponta dupla tá desse tamanho, tá ocupando metade do seu cabelo. O fio se dividiu em meio e virou tipo assim. Entendeu? E cada mês que você passa sem cortar as pontas do seu cabelo, no outro mês você tem que cortar uma ponta maior pra tirar aquilo que tá estragado, porque estrago vai aumentando. Entendeu o raciocínio? Inclusive eu preciso cortar as minhas. Porque esse estudo clínico que eu acabei de falar aqui, de que as pontas duplas crescem e viram cabelo duplo, eu sei disso porque tá acontecendo comigo. Então eu tenho que cortar. Até o Mega tem que cortar, porque, tipo assim, a minha ponta dupla já virou uma árvore inteira. É disso que eu tô falando. Ainda mais agora com a transição capilar, o meu cabelo, ele fica muito indeciso. Daí tem dia que ele acorda meio liso, daí tem dia que ele tá muito cacheado. E geralmente metade do cabelo tá liso, outra metade tá cacheado. Daí outra parte do Mega tá cacheado também, só que o meu cabelo natural tá liso. Aí, ah, não sei até te falar. Aí, não tem jeito de eu sair de casa com ele assim. Embora eu saia assim, eu sempre apareço meus stories com o cabelo assim. Aí eu tinha que fazer muita coisa com temperatura alta. Então eu tenho que secar o cabelo, tenho que fazer uma chapinha quando eu quero dar uma diminuída aqui, que aqui arma bastante. E aí eu tenho que fazer babyliss pra deixar o cabelo ok. É uma coisa assim, faz parte da transição, eu acho. Eu tava fazendo muito isso sem usar protetor térmico. Só que tipo assim, parece que quando eu passo a chapinha no meu cabelo, é como 230 graus. Eu consigo escutar assim, meus cabelos gritando. Aaaaaaah, chascaa, calma. Não, é pesado, mas é realmente isso. Você tá destruindo o seu cabelo muito, 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 muito. Haja cabelo que aguente. Então já é uma agressão que é difícil de recuperar. Mesmo que você passe protetor térmico, ainda você tá agredindo o seu cabelo. Então o mínimo que você pode fazer por ele é passar um protetor térmico. Pra destruir menos, entende? Eu acho muito legal quando a gente conversa sobre cabelo aqui. Por mais que eu tenha estudado sobre isso, por mais que eu tente me manter atualizada, a gente nunca sabe tudo. Eu sempre aprendo muito com os comentários de vocês. E no último vídeo que eu fiz falando sobre cabelo, eu fui ver os comentários e vocês falaram muito sobre o negócio low pull, low pull, ursinho pull. Eu fiquei... Que? Aí todo mundo perguntando, ai, fala sobre isso. Faz, testa, esse produto é liberado, não sei o que lá. Fiquei... Aí eu fiquei curiosa e fui pesquisar. Então agora eu sei alguma coisa. A maioria dos shampoos que a gente compra no mercado tem muito sulfato. Sulfato é como se fosse um sal, um detergente, que é usado pra limpar muito, muito, muito bem o seu cabelo. Então ele tira a oleosidade muito mais do que deveria, muito além do que era necessário pro seu cabelo ficar limpo. E ele tira as proteínas, os nutrientes, ele tira tudo. E aí o que acontece? O seu cabelo, ele sente a falta dessa oleosidade, porque é bom ter um pouquinho de oleosidade. E aí o seu cabelo fica até limpo na hora que você lava. Só que quanto mais você usa shampoos com sulfato, mais oleosidade o seu cabelo vai mandar de volta. E a ideia do movimento low pull e no pull é você retirar esse sulfato da sua vida. Você usar outros tipos de limpadores de cabelo que sejam mais leves. Mas, além do shampoo que tem sulfato, a gente acaba usando outro tipo de produto, tipo creme, condicionador e etc. Tem outras substâncias como emulsificantes, silicones, petrolatos. São químicas que elas não saem do seu cabelo. Só com sulfato. Então, se você cortar o sulfato da sua vida, vai começar a ter um acúmulo nos seus fios. E esse acúmulo, ele cria uma película em volta do seu cabelo. Que se você não remover, qualquer hidratação que você passe, não vai penetrar no seu fio, porque ele tá com uma película em volta que vai deixar ele seco por dentro. Eu pensei, pronto, deve ser isso que tá acontecendo na minha vida. Eu tô passando qualquer coisa no meu cabelo, sem tomar o menor cuidado do que eu tô fazendo. Deve estar cheio de película. É por isso que a hidratação não funciona. Porque tem muito produto aí que tem um silicone que na hora que você lava, fala assim, nossa, uau, maravilhoso. Aí quando sai o produto, ele era só uma maquiagem. Mas e aí, como é que eu vou saber se o produto que eu tô usando é liberado pra low pool ou não é liberado? O que eles dizem é que os produtos que não tem muito sulfato, eles não fazem muita espuma. Mas como é que você vai chegar lá na loja e falar assim, não, olha só, eu vou testar aqui, eu vou passar na mão aqui e ver se faz espuma, senão eu não vou comprar. Não tem como. Então, alguns produtos, eles vêm assim, ó, escrito liberado. Você tem que dar uma garimpada. E outros vêm escrito low pool, baixo pool, que é tem pouco sulfato. Felizmente, chegou na minha casa esse kit aqui da Gota Dourada, que eu tô testando faz uma semana pra contar pra vocês o meu relato de como é que tá sendo. Parar pra pensar no que eu estou colocando no meu cabelo. E aí eu comecei a usar essa linha aqui, gemada com leite de coco da Gota Dourada, que tá escrito aqui no shampoo, que é baixo pool. Então por mais que tenha um pouquinho de sulfato, é bem pouco. Então, não que seja liberado pra low pool, não pode. Pra low pool, depende. Mas o restante da linha aqui, ó, a máscara, é escrito aqui, ó, liberado, pode, tanto pra low pool quanto pra low pool. O creme de pentear também e o condicionador. Aí eu comecei a testar. E realmente, o shampoo, que é o baixo pool, ele tem proteína do ovo. Então toda a linha é totalmente hidratante, nutritiva. E diz aqui, cabeleira desmaiada. Então ele acaba com o frizz, tem proteína do ovo, proteína do leite e leite de coco. Quando eu passei o shampoo na cabeça, eu realmente senti que ele fez um pouquinho de espuma assim, mas não foi muita. Embora ele seja um detergente mais leve, eu achei que meu cabelo ficou muito limpo. Eu sabia que quando você começa a passar um produto mais leve, você tem que esfregar mais o couro cabeludo com as potinhas do dedo. Então quando você passa um produto super forte, você passou, fez assim, e pronto, tá lindo. Esse aqui não, eu passei, massageei, curti o meu momento, botei uma música. Massageei um tempão, então talvez seja por isso que eu tenha achado como o cabelo ficou tão limpo, mas não tive problema nenhum, meu cabelo ficou show. Já faz dois dias com o lado, meu, é só tá limpo. E hoje ele já estaria, tipo, gritando oleosidade, daria pra fritar um ovo na minha cabeça, então, aprovado. Aí depois que eu enxaguei, eu passei esse potão aqui, um pouquinho desse creme aqui. Na primeira vez que eu usei, o meu cabelo tava bem destruído, então eu passei no primeiro momento, ele não penetrou na minha raiz, então eu fui fazendo aquele movimento, pra fazer ele entrar, porque tava com muito nozinho e não tava indo. então eu fiz movimento, fui, 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 fui. Até que ele começou a agir, assim, isso com uns dois minutos, ele começou a ficar bem macio e bem brilhante, começou a dar aquela desmaiada no cabelo, foi ficando molinho, assim, eu falei, yes! Quando eu enxaguei, eu tive uma sensação indiferente, porque ele não te engana, então você vê que ele tá muito, muito macio, só que comparado às maquiagens que você vê, ficou com uma sensação de cabelo limpo, que ficou mais hidratado. Gostei, gostei mesmo. Aí depois, eu passei o condicionador, o condicionador foi pra finalizar, passei um pouco, fui levando as pontas, e a mesma coisa. Eu fui fazendo um movimento no cabelo pra penetrar bem, e depois eu enxaguei, sequei, e fiquei muito feliz com o meu cabelo. Ele ficou, assim, bem brilhoso, bem limpo, uma sensação de limpeza que eu não tinha antes, porque eu passava, tipo, com sulfato, e aí na hora que eu ia usar o condicionador, ele maquiava tudo, e ficava um cabelo pesadão. E o crime de pentear foi a mesma coisa também, não teve aquela sensação de oleosidade, não teve uma sensação de sujeira, o meu cabelo continuou limpo, é como se você estivesse passando alguma coisa, e ela logo, eu não traz pra dentro da fibra, sabe? Gostei, pra mim tá muito aprovado. Eu lembro que lá no começo, eu falei que eu tava usando cada vez menos tintura, só que meu cabelo continua vermelho. Ele desbota muito fácil, assim, você pintou, dá duas semanas, ele já desbotou. Então, eu sempre tinha que pintar duas vezes por mês o cabelo, então tinha muita amônia, era muito ruim, destruir o cabelo também, no primeiro dia, era aquela boa maquiada, assim, no primeiro dia, pelo qual era bem brilhoso, depois ele ia detonando, e aí, com o tempo, eu fui descobrindo os milagrosos matizadores vermelhos. Sim, eles não são tinturas, eles são quase como cremes muito, muito hidratantes, que você passa no seu cabelo, ele não vai tingir, ele só vai pigmentar, realçar a cor que você já tem, então se você tem o cabelo castanho, não adianta você pegar o matizador vermelho e passar, que ele não vai ficar vermelho, que ele não desbota, não tem descolorante, não tem amônia, não tem um monte de coisa, ele só vai realçar o vermelho que você já tem. E eu gosto muito, duzentos em um pra mim, e além dele ser muito, muito, muito hidratante, meu cabelo ele sai com vermelho, assim, pá, eu beijo na hora, assim, e eu gosto muito desse matizador pra realçar a cor que eu já tenho e aumentar o brilho. Um beijo, tchau! Tchau!